Música A gente passa nesta avenida o samba com o mar Cada parede viveu da velha cidade, essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram o samba assim, mortais que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui são para o nosso sangue, sexta-feira Páginas feitas da nossa história, passagens escutadas da memória Nas nossas novas gerações, família A nossa pátria foi tão distraída, sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações, seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes, levando estranhas catedrais E um dia, afinal, tinha direito a uma alegria Do gás, um movimento de milenia Isso se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vão rodar pros barões famintos Com foco dos napoleões destintos Os filhos em Fernando levar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto o mar sentar Onde a cantar O som da liberdade Até o dia variar Aqui me dá poderé Aqui me dá poderé O estandarte do sanatório geral vai passar Aqui me dá poderé Aqui me dá poderé O estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar Esta casta, está vindo com o samba Corrola Cadávara Alho empolguia Toda velha Sinta da luta Esta noite vai Se arrepiar Elas Os filhos Aqui me dá poderá O óculos São passinhos mortais Que aqui se sentaram Pelos povos Pés Que aqui sentaram Nossos anjos Sextrais No tempo, páginas e perigosas da nossa história Passagens voltadas na memória Das nossas novas gerações No dia, a nossa parte é muito distraída Sem perceber que era subclamada Em tenebrosas cruzações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feio permitente Bebendo estrelas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria O gás no perigo de epidemia E se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval Coloca a arma, cruz para os famintos No corpo dos lagos, meandeticos Mas que a gente pode levar E pelo cheiro de olhar No meio de perto, uma cidade A cantar, o som da impetade Aqui vim da polerê, aqui vim da polo lará O estandarte do sanatório geral vai passar Aqui vim da polerê, aqui vim da polo lará O estandarte do sanatório geral vai passar O estandarte do sanatório geral vai passar